Música Polícia Nacional Timor-Leste leu-se Polícia e Departamento de Investigação Criminal no Polícia e Migração e a quarta semana bolos cidadãos chineses em Lima e edifícios companhia China Harbor Timor LDA ao Dian dá uma desconfia usa visa turista rodear a atividade de negócio banheira Polícia e Departamento de Investigação Criminal assegura cidadãos chineses em Lima e o círculo de passaporte loriqueiras para o comando geral de penetração e rodear a identificação cronologia para o caso desconfiança chineses em rua foi empresta a Ossan para o mal mas foi laceiro não foi empresta a Ossan a toqueira e a Polícia e Departamento de Investigação Criminal rodear a busca na apreensão da cidadão hirak e a companhia China Harbor Timor LDA ao Dian lousa cinesa ida e a culo-hum no ofatuada e a processo de apreensão na Polícia e Departamento de Investigação Criminal identifica-se na cidadão na Tama Timor Leste ou visa turista mas bela a atividade de negócio Polícia e Departamento de Investigação Criminal se entrega a cidadão em Lima e a Polícia e Imigração rodear o processo no deporte da China João Carlos Rafael dos Reis Xiamen você tem a atenção invasão cruzação e enfim problema somebody em 物 Boom A CIDADE NO BRASIL